Olá, diretamente aqui das Caribas, como podem ver, já viram onde é que nós estamos, aqui num sítio fantástico, neste momento agora vamos almoçar à Ilha Saona, Ilha Saona. Ilha Saona, da República Dominicana, tem sido um dia fantástico, um dia fantástico. Olha esta alguinha tão boa, já lá estivemos a mergulhar, lá atrás, com as estrelas do mar, e agora saímos do cataparã. Agora vamos à parte mais importante do dia, vamos ter um almoço na praia, magnífico, de lagosta, não sei porquê, o nosso Silvio Furtado vem aqui à frente, e está sem o pequeno almoço, que era o chão, nem sei que era o chão, sempre há uma da tarde, e isto é um paraíso autêntico, um paraíso autêntico, três cores de águas diferentes, é uma ilha que faz parte da reserva natural. Olha a cor da água. Muito fixe, muito fixe. As nossas merecidas férias, à próxima estás convidado a vir connosco. Olha, não percas muito tempo, porque as próximas é para ir daqui a dois meses. Já estamos a combinar as próximas daqui a dois meses, só alguma vez há um ano atrás de estar a pessoa para nós, Mário. Não é? Portanto, estás aí. Já tirávamos férias há um ano atrás, só que eram umas férias preocupantes sempre, conforme ficava a toda hora, tinha que tomar, mesmo tanto férias, cerca de 50 a 100 decisões por dia, tinha que dar, precisamente, de 50 a 100 ordens por dia. Não era fácil. E quando realmente se é empresário, é complicado, é complicado. Hoje estamos a viver o melhor momento da nossa vida. É verdade. A todos os níveis, porque, por tudo, pela tranquilidade, pela qualidade de vida, e no fundo este vídeo serve precisamente para te dizer que para ti é possível. Não quero de forma alguma com este vídeo que tu te sintas mal, mas sim que te sintas bem, porque é possível para nós há um ano atrás construirmos tudo isto também é possível para ti. É isso mesmo. Vou usar mais um bocadinho aqui da paisagem. É um espetáculo. Temos cá voltar. Mas com mais pessoal do nosso povo. O Salim é um espetáculo e o Silvio! Seria! Olá! Olá! Bem, tchau tchau pessoal, até mais logo ao próximo vídeo.